Meu nome é Edwin Suede Abumansur, sou professor no programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC de São Paulo. No curso que estamos oferecendo, vamos estudar as relações entre Deus e César na cena política brasileira. Sabemos que religião e política sempre andaram juntas na história dos povos. A emergência das igrejas evangélicas na política recente do Brasil tem imprimido uma nova característica a este cenário. De forma séria e criteriosa, vamos refletir sobre a nossa democracia contemporânea, sobre o que estamos entendendo sobre o Estado laico, a sua extensão e os seus limites. Será um prazer contar com a sua presença. Legenda Adriana Zanotto